Música Show do UR Show do UR Show do UR é sensacional Música Opa, bem-vindo ao Show do UR, eu sou o UR E agora parece que o Overwatch está com uma nova atualização, galera Vamos mostrar aqui o que tem de novo, tá? Eu acho que para a Ana não tem nada de novo, tá? Eu suponho, é, realmente não tem nada de novo Beleza, para o Bastion também não Eu, opa, peraí, ah, isso aqui não Vamos ver para a D.V.A. então A D.V.A. tem coisa nova Vamos ver o que tem de novo da D.V.A. Essa aqui, ó Isso aqui é uma, um mecha coreano Tem bandeirinha da Coreia e tal A D.V.A. é coreana, então faz sentido ela Torcer para a Coreia, né? Muito legal Temos aqui o Genji, também tem coisa nova Para o Genji, que é esse Nyon Que é o japonês, né? Já que o Genji é japonês Acho que ficou bem legal, né? Uma mistura de branco e vermelho Ficou bem diferente das outras skins Temos do Ranzo Do Ranzo não tem Não tem Do Lúcio tem dois Do Lúcio tem a seleção Que lembra um jogador de futebol Muito da hora, para o sinal Tem um atacante também Ficou bem massa Que é o tema da Copa do Mundo, né? Se você não gosta de pegar o tema Que é do país dele Você pode pegar o da Copa do Mundo Que é opcional também E tal Próximo aqui temos o do McCree também O McCree ele é americano Então aqui, ó Americano aqui, ó Também E ficou muito legal do McCree Meu Deus, olha isso, cara E aqui está escrito Estados Unidos, né? User No cinto dele No cinturão dele Meu, ficou muito show essa Eu gostaria muito de ter E olha que eu nem jogo de McCree Amei Não tem nada de novo A Merce tem Que eu lembro A Merce tem essa daqui Se eu não me engano É alemão, né? Eu não lembro Tem algum símbolo aqui Dizendo que é alemão? Não está mostrando Mas enfim Ficou muito legal Gosto da Merce pra caramba E essa roupinha vermelha Ficou muito show de bola Agora temos Da Fafara Não tem Reaper também Não tem Não tem Não tem Não Ah, eu sei que a A Simetra tem um emote novo, tá? Que é essa da fita Muito legal Eu não chequei os emotes dos outros Deixa eu checar aqui rapidinho Não tem Não tem Não tem Opa, o Lúcio tem O Lúcio tem um emote novo Que é o malabarismo Isso Muito legal Ele brincando com a bola De futebol, né? Vejamos o que mais tem E eu vou chocar o mal De novo que tem também Tá, galera? Vou fazer isso Por vocês aqui O baixo tem um novo Que é o boxeador É muita zoeira, né? Mas ficou bem legal Tá, eu tinha parado Acho que foi na É, na Simetra Vamos ver o Tobiorn O Tobiorn tem coisas novas também Que é esse aqui Não É esse aqui Não É esse aqui Eu não sei De que país é o Tobiorn, tá? Deixa nos comentários Vocês sabem Eu não faço ideia Aqui não tem muitas dicas Pra mim, né? Eu não sei que país que é Eu esqueci completamente Eu acho que o Tobiorn não tem Nenhuma emote Não tem nenhum emote A Trace A Trace tem dois novos, tá? A tem do atletismo Que é da Das Olimpíadas e tal E tem a maratonista Que é do país dela Que é do Reino Unido Muito legal, por sinal Que ela tem a capinha e tal A Windermaker também tem dois novos Ela tem o tricolor E a patina? Não, peraí Inverno? Ué Ah, é A Noia não conta, né? A Noia não conta Então é só um só Ela tem o tricolor aqui Show de bola Eu não vi se a Windermaker tem emote novo Não, não tem O Winston Não tem nada A Zaya tem Ela tem a campeã E... Essa daqui Eu acho essa daqui mais legal, né? Que é vermelho, né? Eu gosto de tudo que é vermelho Essa também que ficou bem da hora, né? O Zenhato O Zenhato não tem nada de novo, galera Pois bem Vamos jogar então aqui O novo modo de jogo Aqui só tem o Lúcio, tá? Aqui é só Lúcio Então a gente vai jogar futebol Pela primeira vez no Overwatch Então, se bora E essa musiquinha aí? Eles mudaram a musiquinha Pra ficar com o tema de Olimpíada Vamos lá, galera Começou aqui Eu não sei como é que se joga, velho Defendeu Sai daí Tem como socar a bola? Não sabia disso Então tem como socar a bola também Olha um cara fazendo papel de gol Ele maldita Vai pro gol Ai, que saco Socorro Defende isso, safado Ui Que droga É difícil, galera É difícil Tô tentando aqui Não Nossa, quase fiz merda Não A gente recupera Que da hora Poupar esse Melhor que te liga isso aqui, velho Olha os cara todos socando a bola pro gol, velho Que safado Eu tô tentando socar pra fora Nossa, que saco Ah, aquilo ali é pra pular Pra que serve a batida? Cadê a bola? Caramba, a gente é ruim, hein? Eu sou ruim também Nunca joguei, gente Eu tô jogando pra primeira vez Ah, ele jogou pro cara lá no meio, velho Eu vou ficar de goleiro Tá tenso isso aqui É o seu goleiro do time Ah, com o botão esquerdo você bate Não tem como atirar com a arma, gente Agora que eu vi Ah, então tem como matar os outros também Sai fora Sai fora Ah, mano Como assim, velho? Eu não tava perto da bola Não, eu quero ver o que aconteceu Vamos ver o que aconteceu, gente Porque eu juro que eu tinha que defender essa bola Ah, a bola não tava longe de mim Ter que defender não foi Eu sou um goleiro micharia, hein, mano Não Ah, mano A gente recupera A gente catar, velho Tô com raiva Ai, ai Não foi, gente Não foi Perdi Poxa vida, cara Tô desanimado agora Como eu sou ruim Como eu sou ruim Ai, ai, ai Tá legal Agora vai Agora vai Sério Dois Um Aumento o volume Eu tô em chamas Não vai mandar a bola pra cá, não Aê, caralho Uhul Não vai que eu sou goleiro Vai, gente Manda essa bola pro gol Tá aí puxando a bola Safada Aê, pô Que jogada 3, 2, 1 E aí Tão sentindo Aê, pô Manda pro gol Sai, caceta Nãããã Fui, belo Belo último Pô, o ganho do inimigo saiu, velho Que sacanagem Bom, eu ganhei, é isso que importa Pois bem, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá? Um abraço, fiquem com o show do aí breve e fui, falou